Olha só isso que chegou aqui para mim, uma nova cafeteira. Ela é da marca Oster e o grande diferencial dela é que ela vem com uma jarra térmica de inox. Normalmente as cafeteiras têm uma plaquinha que aquece uma jarra e o café fica ali esquentando depois de passado. Só que eu acho que depois de um tempo que o café foi passado, aquela plaquinha esquenta demais o café, a água evapora e o café fica com gosto ruim. Por isso eu queria muito uma cafeteira que viesse com uma jarra térmica, assim o café fica quentinho aí dentro e eu também posso usar essa jarra para servir e levar para a mesa. Eu adorei esse modelo, ele passa até 17 cafés, é super bonitinho, bem projetado, a jarra é uma gracinha e o café também saiu bem quentinho do jeito que eu gosto. A jarrinha segurou muito bem o calor por bastante tempo, aprovadíssima essa cafeteira nova.